Vê só vida, eu não queria falar isso pelo telefone não, mas você já deve ter se ligado, que eu viajo pra caramba em tu, sou afim de tu, queria que tu fosse meu bebê, meu bebê, me dá uma chance pra te fazer feliz. Pronto, agora deu, e eu tô infeliz, hein? Ó macho, entre eu e tu, só rola amizade, hein? Nada mais que isso não, vissi. Desculpa, vida, eu devo ter confundido as coisas, que minha cabeça tá a mil, mais de quatro anos eu brigando na justiça, vim ganhar a causa agora, recebi duzentos mil, aí tô querendo viajar, dou uma desparecida, queria alguém, né, pra me acompanhar, né, e tu é uma guerreira, admiro pra caramba, queria três filhos sozinha, um em gel, bronze, cabelo, unha, é tudo caro, né, só queria tá aí, ó, pra te fortalecer. Pra tá fechando dez a dez contigo, não ia faltar nada. Esses assuntos, macho, a gente conversa pessoalmente, vem aqui mais tarde pra gente conversar a vida, vai que rola algo entre a gente. E aquele áudio que eu mandei pra tu só foi um teste, eu também viajo em tu, só foi uma brincadeira. Até nisso a gente se parece, tu gosta de brincar, tu é igual a mim, eu também tava brincando nessa parada aí, dois e duzentos mil, é só luz, amiga. Mas o teu foi mais convencido.